A principal doença das válvulas do coração afeta 32 mil portugueses. Peritos de centros europeus com grande atividade nesta área estiveram em Portugal no mês passado para partilhar experiências e debater as mais recentes inovações do tratamento da doença válvular. É tema para a conversa. Para o meu próximo convidado, Duarte Cacela, cardiologista de intervenção. Bom dia, Sr. Doutor. Quando falamos de doenças válvulares do coração, estamos a falar concretamente de quê? De que doença? Ora bem, a doença válvular é a segunda doença mais frequente do coração, sendo que a primeira é a doença das artérias coronárias, as artérias que irrigam o coração. O coração tem quatro válvulas, as válvulas auriculoventriculares que dividem as aurículas dos ventrículos, a mitral à esquerda, a tricúspide à direita, e depois temos as válvulas injetoras pulmonar e a válvula aórtica. As válvulas esquerdas adoecem mais que as válvulas direitas. Isto acontece porque as pressões à esquerda são cinco, seis vezes maiores que as pressões da direita. E o que é que acontecem a essas válvulas? Há dois tipos de doenças válvulares. A primeira é o aperto da válvula. O termo médico é estenosa. A válvula, em vez de abrir assim, abre parcialmente. Portanto, não deixa passar o sangue. Exatamente. Há um arrastamento, há uma restrição ao fluxo do sangue. A outra doença, valvular, é a válvula, não veda. A válvula abre e quando fecha, em vez de fechar assim, fica um espaço e há sangue que reflui para trás. Não é a isso que chamamos sopro? Estas duas situações, quer o aperto, quer a regurgitação, provocam geralmente um sopro, que é, aliás, a maneira mais óbvia e mais simples de se diagnosticar uma lesão valvular. É fácil fazer o diagnóstico? Sim, qualquer clínico geral ausculta perfeitamente este tipo de sopro. Portanto, por auscultação, não é preciso fazer um ecocardiograma? O eco é a segunda fase, que vai dizer qual é que é a válvula e o grau de gravidade da lesão valvular. Ora, detetado que está o problema, como é que é o tratamento? O que é que há de mais inovador nesta matéria? Até há cerca de 10, 15 anos, o tratamento de uma lesão valvular grave envolveria quase sempre a abertura do externo. Uma cirurgia convencional, uma cirurgia de bypass. Desde há cerca de 10 ou 15 anos, tem-se vindo a desenvolver novas técnicas que permitem, por um acesso periférico, geralmente à artéria femoral, na nossa varilha, se coloque uma válvula ou um dispositivo valvular que é conduzido até ao coração e, sobre visualização radioscópica, nós temos a possibilidade ou de substituir uma válvula, caso da válvula aórtica, ou de tratar, não substituindo por enquanto, a válvula mitral, que são as válvulas esquerdas, as válvulas que adoecem mais. E o problema fica resolvido de vez? Sim, na maioria das vezes sim, posso dizer que sim. Doutor Duarte Cancelo, muito obrigado por esta manhã ter vindo aqui ao Bom Dia Portugal. O prazer foi todo meu. O prazer foi todo meu.